E aí pessoal, você que me acompanha há mais tempo aí né, vamos falar hoje sobre aluguel aqui em Bento Gonçalves e vamos fazer a comparação, então esse vídeo já vai para a playlist aí de dicas para quem quer morar em Bento Gonçalves tá e eu vou aproveitar esse vídeo para fazer uma comparação em relação ao aluguel de casa em Gramado como eu falei para vocês né, eu iria fazer esse tipo de vídeo também comparando o padrão de casa de Bento para Gramado e os valores, como eu morei quase nove anos em Gramado e agora morando em Bento, eu disse para vocês que eu vou começar a criar conteúdo nesse nível aí nesse tipo aí de perfil para vocês tá bom, para você que não me conhece, não me acompanha aqui há muito tempo ou chegou nesse vídeo aí que é o de paraquedas, cara, já se inscreve no canal, ativa as notificações e sininho e começa a acompanhar a gente aí, tá, começa a acompanhar, eu crio conteúdo de moradia, vlog né, vlog, literalmente vlog não tenho o que dizer, então nisso dos vlogs do meu dia a dia eu acabo aprendendo e o que eu aprendo eu passo para vocês nos meus vídeos tipo onde ir no mercado comprar, qual mercado comprar, loja de roupa, tudo coisa boa e barata né, que o negócio é esse, economizar e viver bem também, então aqui em Bento eu vou fazer a mesma coisa de conteúdo que eu gravava em Gramado se você tem interesse de morar em Gramado, você pode olhar até a playlist com um bate-papo com os moradores em Gramado a playlist também com dicas para quem quer morar em Gramado e Canela e também mostrando as ruas, tá, mostrando os bairros em Gramado e aqui em Bento Gonçalves a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom então, para você que quer morar lá, que me acompanha mais tempo deve estar se perguntando aí, às vezes não me acompanha, chega né, não me acompanha muito não não sabe, mas eu continuo precisando de mentoria para quem quer morar lá, tá além da mentoria tem a consultoria virtual que você compra lá na Hotmart são vídeos gravados, onde eu tiro todas as dúvidas, na verdade eu te passo tudo que tu precisa saber para poder morar lá aonde arranjar emprego, aonde arranjar aluguel de casa, como não cair em golpe como negociar, qual é o melhor formato de negociação para poder alugar a casa literalmente tudo, é educação, saúde, moradia, trabalho, religião, transporte, alimentação, tudo tem tudo lá, tem PDF também com os links também de emprego, de escola para vocês para poder facilitar ao máximo a ida para vocês para Gramado e Canela, tá aqui em Bento eu vou prestar mentoria? Não, ainda não, muito cedo, tem muito que aprender aí, eu acho que talvez só depois de um ano eu começo a prestar mentoria aí para quem quer morar em Bento Gonçalves por enquanto não sei só o conteúdo, assim como eu fiz em Gramado em Gramado eu primeiro criei um monte de conteúdo em um ano, mas depois de um ano criando conteúdo eu lancei minha mentoria a minha mentoria eu vou continuar prestando também para quem quiser, eu continuo prestando a gente fechou duas mentoria já esse ano de janeiro, esse ano de 2024, em janeiro a gente já fechou duas, fora que a gente tem aqui só para esse mês de janeiro quatro e eu tenho mais vinte e poucas fichas ainda que o pessoal vai vir até final do ano tem uns que pediu botar a ficha para o final do ano que daí eles vão vir talvez só em 2025 como eu sempre falo para vocês, a mentoria vocês pagam só uma vez eu tiro dúvida de orientação e ajuda a procurar casa direto com o proprietário para você que deseja morar em Gramado Canela então vamos lá se você não me acompanha, comece a acompanhar agora porque eu acho que eu já devo ter deixado uma ideia de como é que funciona o meu trabalho e qual é a ideia do conteúdo vou falar para vocês sobre aluguel aqui em Bento vou mostrar para vocês, não vou só falar vou mostrar para vocês referente a aluguel para vocês terem uma ideia então vou mostrar para vocês na tela do meu computador eu só vou botar aqui para gravar a tela 9h24 da manhã, dia 15 do 1 eu estou gravando esse vídeo deixa eu... eu vou ligar aqui o microfone para ele pegar a voz que depois fica mais fácil para mim editar bom, vou mostrar aqui para vocês na tela como eu sempre faço eu já mostrei aqui no canal como procurar casa em Gramado vou mostrar para vocês novamente eu já estou com o meu Facebook aberto aqui tanto para Bento como para Gramado então eu vou aqui só entrar de novo no Facebook só atualizar, entrar no meu perfil para vocês terem uma ideia todo o meu perfil aqui eu venho aqui no Marketplace é a melhor opção vocês podem olhar assim só que assim às vezes aparece coisa de carro que nem estou mostrando aí para vocês sofá e não é isso que a gente quer a gente quer filtrar então a gente vai em locação de imóveis aí você bota aqui preço mínimo vou botar 700 reais que encontra raramente quase nunca mais agora subiu muito o preço também todo ano aumenta a última opção que eu achei foi de 850 mas vamos lá o pessoal diz mas eu nunca vi 850 olha os vídeos presta atenção nos vídeos isso eu estou falando de Gramado tem gente que vem dizer que não tem mais de 850 tem sim pelo menos eu vi da última vez eu filmei e está na tela está gravado então eu não sei como é que pode ser humano tem um pessoal que é aquele pessoal que é assim eu só acredito vendo e vendo não acredito a paciência lidar com o ser humano é assim mesmo botei ali o valor filtrei vou mostrar aqui para vocês diminuir a tela pegar Gramado e Canela porque a gente presta para Gramado e Canela a gente ajuda a procurar casa em Gramado e Canela então vamos lá está carregando aqui em cima a barrinha azul pronto carregou olha só quanta opção como eu sempre falo Canela não é mais barato que Gramado vocês estão vendo na tela já está 850 750 aqui então claro que eu tenho que ver se é dia mensal ou é temporada mas de cara você já vê que Gramado e Canela não é Canela não é mais barato que Gramado literalmente Canela tem muito mais opção que Gramado porque Canela é maior que Gramado e tem mais opção de casa mas vamos lá vamos lá vou mostrar aí para vocês vou mostrar aí o perfil para vocês se surpreender com os perfis de casa de Gramado para Bento um quarto banheiro aqui vamos ver 1500 reais abrindo aqui é de uma imobiliária e as fotos não estão de boa qualidade possivelmente pode ser golpe pode pode ser golpe sim gente tá aqui o textinho para venda vai roubar a vara é de desconfiar tá gente é de desconfiar essas fotos estão em baixa qualidade se é imobiliária e a foto é de uma imobiliária então provavelmente pode ser um golpe esse aqui vamos ver essa aqui de 2,200 qualidade das fotos parece que está bem boa está bem boa as fotos 2,200 com um quarto sem imobília banheiro meio bonitinho tá vamos ver aqui no piratininho 2,200 está no valor permite pets 2,200 permite pets muito top um apartamentinho top esse aqui está na faixa tá porque eu sempre falo é de 1,500 para cima que tu vai encontrar umas coisas boas olha isso e presta atenção nos valores de 2,500 de 2,000 para cima só para vocês porque vocês vão entender quando eu mostrar o de Bento outra opção aqui de 2,500 dois quartos e dois banheiros Nelson de Nebira lá no Piratini está bem na na rua da Unopar Unopar se não me engano é da faculdade à distância sem imobília aceitar cães e gatos que já é um diferencial já é uma grande coisa 2,2 km da Avenida das Hortências é bem próximo do centro porque tem um cliente nosso que a gente já entrevistou um bate-papo com novos moradores lá vocês vão encontrar o William já tem dois vídeos com ele um lá quando ele chegou e outro depois de dois anos quase que ele está na cidade ele mora sozinho em Gramado sozinho e está vivendo não está sobrevivendo mais não sobrevivendo no início vivendo agora tá ele aprendeu como funciona o negócio ele mora 1,7 km da rua coberta esse aqui está 2,2 é um pouco mais para baixo da casa dele ainda é na mesma rua tá esse aqui está bem top esse aqui é esse aqui é de verdade deixa eu ver aqui 1 de 2 quartos 2 banheiros 2,550 esse aqui gente esse aqui eu até mandei para um cliente meu mas eu avisei ele não manda dinheiro sem ver a casa tá sempre se vocês não querem cair em golpe é só não mandar dinheiro sem ver a casa tá ó o valor do carro são 3 mil né aí vocês entram no perfil da pessoa dá uma averiguada né ó aí esse aqui tem até a foto eita tirei quer ver aqui apareceu a foto do rapaz que tirou ó a foto do rapaz que tirou aí você vem aqui e vê se é o mesmo rapaz que aparece na foto é uma uma das dicas tá claro que às vezes pode ser alguém que tirou a foto para a pessoa e tal enfim mas tem que olhar muita coisa para vocês não caem em golpe essa aqui está 1,400 2 quartos lá em Canela avenida Passe Hotel tô gravando dia a dia 15 o vídeo é dia 15 tá então provavelmente quando vocês olhar vocês vão ver porque essa casa que tá moto incomparada aqui não sei se alugou ou não tá porque eu não entro em contato com nenhuma casa nem quando eu mando pro cliente porque eu só oriento tá eu explico como funciona e a pessoa vai ali ver né ó gramado 850 é um quarto privado tá ele tá barato só que tem um detalhe esse print aqui não me convence muito bem não viu porque eu vi essa postagem original e agora é uma postagem da postagem já complica um pouco aí já complica um pouco olha ó tá na própria foto ó toque para ver essa captura de tela mas claro né pode ter sido a pessoa tinha lá mas não quis tirar foto de novo da casa e tirou print mas mesmo assim não é legal então tem que entrar em contato tirar dúvida questionar e tal outras coisas dois de duzentos vamos lá tô mostrando em gramado vai ser um vídeo meio longo aí mas ó essa aqui é boa é top dois quartos dois banheiros em canela ó um pate fechado coisa rara a casa tá bonitinha ó bem top essa aqui é casa top tá gente casa top um senhorzinho ali na porta essa aqui é top essa casa aqui é boa viu gente só que não aceita pet tá eu já tinha visto isso aqui por causa de um cliente meu mas não aceita pet tá ó não aceitamos pet dispenso curiosos comentário comentário de que valor está caro ou algo do tipo é porque tem um pessoal aqui que bota preço no negócio dos outros como é sempre falo cara pode estar caro não vai comentar é chato cara tá botando preço no negócio do outro constrói tua casa compra o terreno constrói tua casa bota pra lugar pra te ver é simples tá eu acho muito feio isso também e o Carlos Assumpção no caso eu conheço ele é eu conheço ele 30 amigos em comum é eu conheço ele sim esse aqui eu conheço aí é diferente tá gente é diferente quando a gente conhece a gente consegue conversar legal ali esse aqui também Irene Reis aqui 2.500 print desconfiem tá gente desconfiem não aceitam pet Rodrigo Flávio ó 1 quarto 950 esse aqui em canela esse ó pequenininho no telhadinho digamos assim né bem bonitinho esse aqui morável morável kitnet ó o casal se for casal se for sozinho 950 se for casal 1050 tá um valor bem bom ambos incluso água e luz já mobiliado entendeu vocês tem que claro tem que atrair contato cuidar pra não mandar dinheiro não mandem dinheiro sem minha casa isso eu tô falando porque é direto com o proprietário tá gente então tem muito golpe de aluguel em Gramado então vocês tem que cuidar aqui também não aceita animais condomínio 300 reais 2.600 vai pra 2.900 aqui já é um valor mais alto eu botei 2.600 que é a média dos meus clientes que contratam a gente pra pagar ali em torno de 2.500 tá gente um ou outro que pega contrato a gente por exemplo pra procurar uma casa de 800 900 mil a gente encontra cara a gente encontra mas às vezes não é do gosto da pessoa ela aumenta o valor pra poder se encaixar alguma coisa no gosto dela né como você fala a qualidade das casas no valor que é cobrado em Gramado o valor é alto e a qualidade é ruim ó essa aqui tá boa top 2.500 3.4 2.2 banheiro tá só que é imobiliária imobiliária 2.500 mas é top é top essa aqui também tá bonito ó só tem uma foto é ali claro tem que cuidar tá gente tem que cuidar tem que mandar mensagem nunca esqueçam disso botem isso na cabeça gente como eu sempre falo eu tenho tudo gratuito no youtube gente tudo se vocês pegar tudo que eu tenho de graça aqui no youtube esses vídeos esse vídeo que eu tô explicando aqui gente gente é o que eu faço na minha mentoria eu ajudo a procurar casa eu procuro eu procuro filtro que nem eu tô mostrando aqui e mando pra vocês claro tem um diferencial que a gente tem em parceria com alguns proprietários porque a gente tá procurando casa desde 2019 pras pessoas mas são poucos e quando a gente consegue alguma casa que vagou a casa lá vou dar um exemplo do seu Pedro que é o nosso parceiro a Maristela eles dão prioridade pra gente o seu Pedro tá com a casa quase uns 6 7 meses pra aluguel que tava no caso a gente já mandou um cliente pra lá ele segurou a casa até eu mandar um cliente pra ele por quê? porque quem contrata a gente são famílias boas são pessoas que tão ali querendo mudar de vida são pessoas boas mesmo honestas então dependendo do perfil dela do que ela quer morar eu mando pro seu Pedro o seu Pedro adora porque ele ele pega cliente lá ele tem um pessoal que às vezes indica pra ele lá também que é amigo dele daí ele indica daí também aluga pra esse pessoal mas ele também dá prioridade pra gente por quê? porque eu nunca mandei um cliente que desse problema pra ele nenhum porque eu oriento meus clientes muito bem ao ponto de que se você avacalhar com um dos parceiros da gente vai complicar porque a gente perde essa parceria e a gente não pode mais ajudar as outras pessoas tá então o perfil de casa do seu Pedro ele tem várias casas vou dar um exemplo ele tem várias casas tem umas casas boas tem umas casinhas que são mais ou menos pra poder chegar na cidade que o nosso trabalho é orientar você pra você chegar na cidade que é o que importa e depois que você tá ali você procurar outra melhor que se encaixe mais no teu gosto cara vontade o nosso trabalho é literalmente orientar e ajudar você a chegar na cidade tá chegar depois que você tá ali é outra história depois que você tá ali você consegue conhecer outras pessoas e você consegue se desenvolver conhecer um que sabe de alguma coisa um que sabe de outra e assim você vai conseguir alugar uma casa por indicação também tá que é o jeito um dos melhores jeitos que tem então o que acontece eu tenho tudo de graça aqui no youtube vocês mandam um monte de mensagem pra mim eu recebo mais de 20 o mínimo é 20 mensagens por dia mínimo tá gente já mostrei isso várias vezes nos meus vídeos live também eu mostro isso vocês pedindo um monte de coisa gente é só olhar meus vídeos isso que eu mostrei só do whatsapp nem mostrei do instagram instagram também então tipo assim eu vou sempre tentar vender meu serviço porque eu cobro pelo meu tempo porque eu já invisto um tempo pra gravar o conteúdo pra editar o conteúdo eu levo um dia pra fazer pra editar gravar o vídeo e editar o vídeo porque daí no mesmo dia eu aproveito pra editar outros vídeos né mas tipo assim eu já invisto um tempo pra criar o conteúdo aqui ensinando vocês mostrando pra vocês tudo que eu tenho de experiência pra vocês poderem se virar e mudar pra cidade de gramado canela e futuramente aqui pra aberto né então gente tem um tudo de graça não adianta vocês me mandar mensagem ficar perguntando um monte de coisa e eu falar porque eu vendo meu serviço mas só me responde isso não é formal gente eu vou cobrar pelo meu tempo tá eu vou cobrar pelo meu tempo porque eu já tô aqui fazendo as coisas de graça tem tudo se vocês pegarem o que eu tô passando nesse vídeo que é o que vocês mais me pedem vocês já conseguem vir se virar e se mudar pra gramado vocês nem precisam nem me contratar gente eu já falei isso milhares de vezes eu quero vender quero claro preciso eu tenho família posso tentar mas como eu sempre falo eu tenho tudo de graça é só pegar e fazer o que eu mostro simples simples mesmo tá gente agora se tu quer orientação tu quer que eu te ajude a procurar casa cara aí aí não tem problema tu pode me contratar que eu não vou ficar bravo tá bom mas eu gosto de deixar isso bem claro tá tudo aqui de graça então vamos lá que eu vou continuar o vídeo aqui senão vai ficar muito longo então eu vou mostrar aqui mais algumas casas aqui pra vocês dois e meio oitocentos pila olha Lázaro não mas tu mente porque não tem casa de oitocentos pila é muito difícil olha só em gramado oitocentos reais olha a diferença é um quarto na verdade é um quarto privativo oitocentos pila gente eu sempre falei que era mil e quinhentos baixou tá baixou o valor baixou não porque essa aqui nunca teve né mas os que os que já tinham antes que eu já olhava antes que eu já via antes ó a internet da RBT ainda os que já tinham antes a locação não baixou o valor tá é só esse aqui que eu falei que baixou porque não tinha visto esse aqui de quarto privado a 800 pila né além do outro né e é bonitinho esse aqui é engramado vamos ver onde é que é é mais pro interior já vi que é interior aqui perto do Snowland se tu tem carro e tu tá sozinho vale a pena vale a pena deixa eu ver o que mais aqui deixa eu ver mil quatrocentos dois e quinhentos vamos ver se dois e quinhentos lembrando que isso aqui eu tô mostrando primeiro de gramado bem bonitinho esse aqui também próximo da loja quero quero ó gente bem top esse aqui dois e quinhentos mas enfim não é pra tudo bolso claro né mas eu tô mostrando aí pra vocês também o que que eu ia falar mesmo agora tá esquecido o que que eu ia falar lembrando que isso aqui eu tô mostrando de gramado e eu tô olhando direto com o proprietário que é no facebook vou mostrar pra vocês que a diferença de bento pra gramado é muito grande ó esse aqui do quarto aqui privativo esse aqui ele era mil e quinhentos tá mil e setecentos e cinquenta ontem ontem tava dois mil então eu acho que vaga um quarto dependendo da qualidade do quarto ele cobra mais caro esse aqui é uma casa tá em canela eu sei onde que é é lá indo pela estrada velha pro interior é um loteamento novo é bem bom lá bem top lá eu queria comprar uma casa lá no terreno lá achei bem top lá dois quartos mil e trezentos reais tá barato tá barato casa nova tá só que é afastado tem que ter tem que ter o carro né aqui ó aceita patch diferencial tá normalmente não aceita né como vocês sabem aí eu já expliquei vários vídeos explicando isso aí ah elps verde é imobiliária mas essa imobiliária aqui tem um cliente que alugou gente ele achou bem fácil de alugar não foi tão burocrático né ainda mais que o teu nome limpo né agora vou te mostrar vou mostrar pra vocês vou fechar isso aqui vou mostrar de vocês pra o de Bento tá eu não abri tudo eu não vou dar um zoom porque se eu der um zoom olha só gente vai brotar tem um monte tá um monte de opção então eu vou dar uma diminuída aqui ó vocês veem aí tem uma duas aí tem sete depois 36 depois 27 opções então eu vou mostrar aqui na lateral aí como vocês sabem é Bento Gonçalves eu já falei outras vezes que a gente levou quase um ano pra vir porque é só imobiliária agora olha o diferencial ah é imobiliária é burocrático é mas tem imobiliária aqui que é facinho pra aluguel é bem é descomplicada eu não lembro qual que é o nome da imobiliária mas eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo com eles olha essa de 2,200 olha isso gente 2,200 4 quartos 2 banheiros e é no centro essa aqui é imobiliária é Camargo Imóveis excelente casa mobiliada 3 dormitórios ué aqui dá 4 e aqui tem 3 não entendi cozinha sala de estar área de serviço banheiro e um box de garagem não aceita pet já tá ali eu já mandei mensagem pra ela quando tá querendo me morar pra cá isso aqui tá mobiliado top hein top mesmo bota uma cama ali gostei vamos pra próxima vamos achar vamos ver essa aqui de 2.000 sem mobília 3 quarto ó sem imobiliada não é imobiliada isso aqui né meu é sem imobiliada barro borgo gente perto da igreja só não disse aceita pet né já mandei mensagem pra essa mulher também faz tempo né gente vamos ver aqui se eu acho uma casa acho que essa aqui é uma casa 2.500 casa ah é print eu já não sou muito fã de print não viu gente não esse aqui eu não vou nem olhar vamos ver uma mais barata aqui apartamento de um quarto mil e quinhentos reais ó olha é tipo um flat né acho que é flat que fala 1.500 pila ó tem um quarto locação semi locação semi-mobiliada no bairro Santa Rita Santa Rita semimina perto do centro deixa eu ver se ele mostra aqui no mapinho não ele não mostra aqui no mapinho aluguel 1.340 mais condomínio tem seguro fiança seguro fiança é muito bom 2.500 a de Moura que é onde a gente tá a gente alugou essa casa que é pela de Moura foi como eu expliquei pra vocês foi o irmão da igreja um casal sublocou pra gente a imobiliária liberou claro senão não ia vir olha essa casa aqui gente 2.500 4.4 3 banheiros que diferença gente claro que é pela imobiliária então tu vai ter que fazer o seguro fiança referente ao valor da casa se não me engano aqui eu pago 1.100 de aluguel e 125 acho 150 de seguro fiança pronto pra morar região central top sacada aberta aluguel somente por seguro fiança ou fiador chamar no chat aqui ó ninguém se aceita pet deixa eu ver se aparece aqui a foto da sacada acho que não aparece né gente não não aparece deixa eu ver ó 1.120 essa aqui ó um quarto um banheiro ó bem no centro ó só tem três fotos de Moura tá aqui eu cresci e tal já vou conversei com ele também uma vez casa com dois quartos não apartamento dois dois quartos ó só que esse aqui é sem imobília tem uma sacadinha pequenininha ali bem mentinha o Maitá bairro bom tá gente eu tô aprendendo os bairros já eu tô rodando de aplicativo aqui pra conhecer a cidade que pra fazer dinheiro só Jesus na causa então quem tem interesse faixa a mentoria chama aí aqui o mesmo é da de Moura ó mesmo corretor vamos ver uma mais baratinha aqui casa dois quartos e o Pila eu acho que deve estar procurando é procura rapaz isso aqui é ano de experiência eu olhei e já sabia viu dois quartos um banheiro mil duzentos e cinquenta vamos ver ó moraria viu ó tem beliche cara moraria bem tranquilo meu pai amado o Maitá cara o bairro o Maitá é top tá gente eu moraria eu falei pra Nadine a gente moraria lá bem tranquilo o Maitá Planalto Borgo é Santa Rita ali também é bom Santa Marta é bom ali na Zona Sur é muito bom também até a Zona Sur e a Zona Norte né gente São Roque também é um bairro bom que é mais parte do norte que é logo depois aqui do bairro onde a gente mora que a gente mora no Universitário que é um bairro bom também aqui ó casa dois quartos mil seiscentos e cinquenta sem mobília então valor bom igual material camarga imóveis próximo mercado escola academia parada de ônibus eu tive que botar aqui se aceita pet ou não isso é bom olha esse apartamento mil trezentos e cinquenta é apartamento né olha essa academia que top conceito eu vou gravar vídeo com eles tá gente fechei parceira com a conceito vou gravar vídeo com eles ó apartamento top apartamento com dormitório no centro de Bento Gonçalves composto por um dormitório sala de estar sacada uma sacada pequena é claro cozinha área de serviço banheiros banheiro social e um box de garagem prédio com elevador e salão de festas locação via calção segura fiança top acho que é com a Andressa mesmo que eu vou gravar vídeo viu gente aqui ó novecentos e cinquenta pilos dois quartos Bento Gonçalves ó apartamentinho ah eu acho que é apartamento que perto da minha casa fica perto o modo de dizer tá gente que aqui tudo é dois quilômetros não é tão longe assim um lugar do outro tá gente eu acho que é que perto da minha casa tem essa vista bonita aqui mano não tem a localização certa aqui não tem como eu dizer pra vocês mas eu acho que aqui perto da minha casa é por causa da cor lá de fora aqui a são poucos os prédios que tem laranja tá gente mil e cem apartamento ó bonitão sem mobília né casa aqui é difícil tá gente só pra vocês ter uma ideia oitocentos pila mas aqui é tipo um porãozinho acho que era uma garagem eles fizeram um kitnet mas tá de boa morável tem um banheirinho cozinha morável oitocentos pila e esse aqui se duvidar é diato proprietário hein sem pet não pode ter pet esse aqui é diato proprietário que é raro tá gente provavelmente já foi alugado porque aqui é rapidinho pra eles alugarem é um vídeo longo é então deixa o like que vai dar trabalho tá dando trabalho né eu tô parado aqui pra poder gravar esse conteúdo pra vocês né ó um quarto 990 tô olhando pra um mais baratinho aqui ó imagina tu mora numa casa compartilhada em gramado tu só tem teu quarto de privacidade o resto eu tenho compartilhado né olha esse aqui ó 990 pila ah logo eu vou ter vídeo de trabalho também tá gente o pessoal pediu de metalúrgica aí eu vou ver se eu consigo bater um papo com alguém com quem trabalha na metalúrgica esse aqui é imobiliária 750 um quarto também se carregar eu agradeço bem pequenininho mesmo bem pequeno mesmo esse é bem pequeno meu Deus bairro São Francisco é ali perto do centro se não me engano bem bem coladinho no centro deixa eu ver São Francisco cadê São Pedro não São Francisco não é tão tão perto não não achei ele aqui esse aqui só pela falta acho que é acho que era era procurando olha isso aqui gente 1200 pila dois quartos ó não tem as camas né mas o resto camargo imóveis o bom é que é pela imobiliária então não tem perigo não tem tanto perigo né no bairro Fena Vinho tá deixa eu ver ó 1300 tem umas coisas que não tem nada a ver com aluguel aqui que tá aparecendo aqui né aqui ó 1250 aí tem uma galera que tá procurando né 1600 vamos ver isso aqui ó casa top hein 1600 pila se for ela inteira gente ah tem mais IPTU de 550 casa para locação bairro Borgo nossa maravilhoso individual sonho de consumo tá gente sonho de consumo isso aqui ampla garagem casa individual toda cercada ah meu perfeito pra gente a gente quer a gente tem que mudar logo né daqui pra poder trazer o Tória e a Mabel tem que ser numa casa assim olha aqui apartamento dois quartos top apartamento ó 1115 dois quartos dois banheiros realize bento móveis aluga próxima faculdade da Lux aqui perto de casa é aqui perto de casa caramba bom demais então se você sabe que alguém quer vir morar pra Bento mostra esse vídeo pra ele ou pra Gramado mostra esse vídeo pra ele também pra ele comparar tem uma ideia lembrando gente como eu sempre falo se você vai trabalhar hotel ou restaurante em Gramado você tem que ter ciência que lá você vai ter um custo mais alto mas você vai ganhar mais aqui a maioria do pessoal conversou comigo tá que trabalha em metalúrgica calçado calçado loja de calçada essas coisas do tipo farmácia é em torno de 1700 a 2000 lá é 2000 e meio pra cima tá hotel e restaurante que é o que mais tem lá então porque daí lá tu ganha mais por causa dos pontinhos que esses 10% que é cobrado é dividido em pontinho e tu ganha mais ela dá mais do que o salário o pontinho dá mais que o salário na maioria das vezes tá em alta temporada muito mais porque mais gente pagando então tu ganha mais aqui já não tem a parte do hotel o pessoal diz que ganha bem e tal mas eu ainda não sei qual que é a média salarial então eu vou ver ainda como é que eu vou fazer esse vídeo pra mim ver se consigo alguém conversar sobre isso que nem todo mundo gosta de falar quanto que ganha então tá tudo bem mas a gente vai dar um jeito é isso espero que você tenha gostado já prolonguei bastante o vídeo aí espero que você tenha gostado deixa o like se inscreva no canal ativa a notificação e sininho e eu espero vocês no próximo vídeo tá compartilha aí comenta o que tu achou desse vídeo também que isso ajuda muita gente tá bom valeu gente até o próximo vídeo fui e aí Legenda Adriana Zanotto